Estás a ficar lindinho Que giro, olha bem para mim Às vezes já são chifrinho Que o giro é mesmo assim Sou o rucá, rucá, rucá Sou o rucá Sou eu! Quero um gelado Uma corrida! Eu sou o capitão Olá! Rucá! Eu também! Para o castelo! Rucá! Ei! Mamã, olha! Sou um rei Mamã? Mamã? A Rosita estava determinada a fazer tudo sozinha Os sinos eram um dos sons preferidos do rucá no parque Mamã, posso comer um gelado, por favor? Eu também Temos de descer primeiro Não vás! Depressa, mamã! Estamos a ir o mais depressa possível, rucá A Rosita quer ser ela a fazer isto Isso mesmo Vais muito bem, fofinha Ei! Conseguiste! Iê! O homem dos gelados foi-se embora A culpa é tua Lamento que se tenha ido embora Se calhar voltamos a vê-lo Não! Rucá! Volta aqui, por favor! Há por aqui alguém muito triste Deixamos ir embora o homem dos gelados Estou a ver Ei! Tenha uma ideia Deixa-me livrar-me disto e eu já volto O Rucá começou a sentir-se um pouco melhor Ei! O senhor deve ser o homem dos gelados Sim! Sou o homem dos gelados E podemos ter os melhores gelados aqui mesmo Gelados! Geladinhos! Um palhaço! Uau! Achas que podia ter um chapéu? Rosita quer? Está bem Um palhaço para a Rosita Para a cadeira Chocolate ou uma agonilha? Chocolate, por favor O Rucá adorava fazer de homem dos gelados Olha! É um gelado especial Hum! Maravilhoso! Hum! Bom! Parece que temos o nosso próprio palhaço Hum! Ups! Mamã! É para ti! Muito obrigada, senhor homem dos gelados Mas este tem pedaços demais para mim Queres, querido? Está bem? O Rucá achava que o seu gelado era o melhor de sempre Hum! Adoro! Eu também! Hum! 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 Eu gosto de brincar com o meu ovo Um dia olhamos para a lua no céu O avô sabe fazer muitas coisas Uma vez até fizemos uma tenda E o meu avô dá os melhores abraços E o meu avô dá 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 o meu avô dá